R$ 500,00 mais barato que no Brasil. Eu tô aqui no Paraguai, lá do direito, onde tem a Roma, você pode vir pela rotatória à direita ou nos fundos da Madri Center. Quando você descer, a gente vai aqui, ó, nessa rua, onde tá descarregando aqui esse carro. Eu vou mostrar pra vocês que são carrinhos de bebê e outros produtos pra você que tem criança pequena, muito mais barato aqui no Paraguai do que no Brasil. Você já vê os produtos expostos. Lunita, olha quantos carrinhos de bebê. São muitas opções que a gente tem aqui. Bora fazer o tour de preço e o que a gente tem novidade aqui pra mostrar pra vocês. Carrinho tradicional, que no Brasil custa, em média, R$ 1.200,00, nessa qualidade com o material que a gente tá vendo. E aqui sai por R$ 700,00. Ele é manco reversível, pra frente e pra trás. Depois senta, deita, tem mosquiteiro. Vem com bebê conforto também, no kit aqui. Tem uma deixa de alimentação ali. Trava nas rodas. Também. Aqui a gente tem esse botão aqui pra fazer uma regulagem, pra ficar mais confortável pra criança. Aqui é totalmente acolchoado, tá vendo? E ele deita também, ó. Totalmente reclinável. E aqui embaixo tem um bagageiro, né? Pra você guardar um porta-treco, né? Pra você guardar algumas coisinhas do bebê. E você tá perguntando se eu não consigo comprar do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os contatos deles aqui na descrição do vídeo. Aí você tira todas as dúvidas, se você tiver no Brasil, como é que funciona, caso você queira importar um produto desse. Quanto custa o Moisés desse no Brasil? R$ 1.800. R$ 1.800. Tá sempre uma diferença de mais ou menos R$ 500 mais barato aqui. Isso. Olha só que carrinho. Olha a amortecedor, a qualidade da roda. Que carrinho lindo. Você tá com o bebê chegando, ou você quer dar de presente pra alguém. O kit vem com o bebê conforto. Tem uma bolsa. Tem mosquiteiro também. Esse carrinho é lindo, gente. A qualidade dele é incrível. Repetindo o preço, R$ 1.300 aqui. São vários os acessórios que tem. Aí aqui a gente pode abrir aqui, né? Pra poder... Tem ali. Um colchãozinho. Tá bem... Se tá na posição do Moisés, você pode... Moisés. Isso aí é a cama, né? Se você colocar do lado da sua cama, bebê recém-nascida, aqui tem uma regulagem pra bem confortável. Você tirou o Moisés. E ele é reversível. Você pode colocar numa posição ou outra. Acho que é mais agradável. Que bacana, ó. Olha isso. Quanto que custa no Brasil? Deixa esse comentário aqui. Temos várias cores de Lu Moisés, né? A gente tem várias opções de cores. Quem quiser, vocês têm o catálogo pra mandar pelo WhatsApp, não tem? A gente tem aquele carrinho de passeio tradicional, os modelos mais simples, que tá saindo a quanto aqui? R$ 320,00. R$ 320,00, ó. Carrinho de passeio. Aquele a criança já tá um pouquinho maior. Olha os berços aqui. Quanto será que tá os berços aqui? A gente tem vários modelos aqui. Um trocador. Um trocador, né? Isso. Quanto que tá esse berço? Ele vem com kit. Ele já vem com mosquiteiro e vem com o trocador. Tá saindo a quanto? É... R$ 100,00. R$ 100,00? Sim. Aproximadamente R$ 500,00. Aí você tem vários modelos aqui. A gente tem esse menor aqui. Tá saindo a quanto esse aqui? R$ 655,00. Esse daqui é mais pra recém-nascido mesmo. Esse daqui pode ser até 3 anos. Seio de gêmeos tá saindo a quanto esse aqui? R$ 830,00. R$ 830,00. Os carrinhos são muito bons. Muito bons mesmo. Deita completamente. Vai pra um parque de diversão. Criança cansou. Colocou ela sentadinha aí. Temos esse berço aqui. Tá saindo a quanto? Ó, esse aqui é pra você ninar a criança. R$ 300,00. R$ 300,00. Isso. Eu tô vendo aqui, a gente pode comprar também o bebê conforto. R$ 240,00. Sim. Perfeito. Esse daí é o conjunto dele. Isso, isso. Ah, esse valor que tá ali, R$ 200,00, seria o conjunto. Esse outro modelo aqui, que é de passeio também, ele também deita, né? Tá saindo a partir de quanto? Esse se derrubou junto, seria R$ 830,00 também. O que seria essa alça aqui? É só pra regulagem? Fechando, ficaria uma mala mesmo. Fica igual uma mala de viagem, gente. Olha isso. Pra transportar. Muito mais prático, rápido e simples. Vamos abrir ele agora pra mostrar que é prático a operação dele. Facilidade, ó. Abriu, ó. Simples e fácil. Vamos repetir o preço? Tá quanto o conjunto? R$ 830,00. R$ 830,00, galera. Com a pila, a bateria mesmo ou a tomada? Tempo do... A gente ficar balançando. Isso. Depois tem vários... Ah, é automático, né? Pra poder ficar mexendo. Gente, olha só. Na minha época não tinha isso, não. A gente tinha que ficar fazendo no braço mesmo. Essa daqui tá saindo a quanto? Essa daí R$ 500,00. Criança ali, ó. Quer ficar ninando ela pra ela dormir. Você tá com o braço doendo de carregar o filho todo dia. Só quem tem filho pequeno sabe quanto é pesado uma criança. E a gente tem aqui o que é manual. Tá quanto? Essa daí é R$ 200,00. Pessoal, vai por mim. Gasta um pouquinho mais e compra essa daqui. Isso daqui é vida. A mãe vai agradecer quando a criança dormir. O banco dele, né? É um banco mais rígido. Pra criança ficar. E ele também, na hora que você fecha ali, ó. Desmonta. Ele também vira uma malinha. Esse tá saindo a quanto? Ó. Tirou. Porque ele é mais rígido isso, né? Baixou. Então a gente tem o formato de triciclo. Pra criança maior já pedalar com a proteção. Vamos falar os preços pra vocês. E olha esse daqui. Que tem, ó. Tem bonequinho aqui também pra mexer. Esses botões aqui, ele funciona pra... Sim, esse daí tem musical. Musical. Sim. Vamos ver lá os preços. Quanto que tá esse que a gente desmontou e esse triciclo aqui? Esse daqui vai tá saindo R$ 330,00. R$ 330,00? Sim. Aí a gente tem aquele que é parecido com esse aqui, né? É diferente. Diferente, né? Tá saindo a quanto? Esse daí R$ 310,00. R$ 110,00. R$ 310,00. Oi? R$ 310,00. Eu tô vendo que a gente tem aquelas cadeirinhas obrigatórias pra carro ali. Vamos lá, vamos falar o preço, pessoal? Sim. E tem obrigatório no carro. Aquela cadeirinha. Ela tá saindo a quanto? A partir de R$ 350,00 já. Já tem já a cadeirinha pra carro. Ó. Já tem o sistema isso fixo. Isso daqui. Pra poder travar ali na... Na cadeira do carro. Do carro. Isso aí. Cana aí, pessoal. Muita coisa legal aqui. Também a gente tem bike, bicicletas. Olha só esse pequenininho aqui que as crianças se amarram. Solzinho, passeando num parque. Tá quanto? R$ 240,00. Muito barato, gente. R$ 240,00. Aqui é pra criança bem pequenininha, né? Mildinha. Não muito grande. Você tem várias cores aí. Azul. Então, lado direito. Fundos da Madri Center. Não tem como errar. Você pode entrar pela Madri Center, lado direito do Paraguai. Tá aqui o letreiro, ó. Pra não errar, Lunito. Tá aqui, ó. Todas as redes sociais. Vou deixar os contatos aqui também no WhatsApp pra que você possa pedir o catálogo, tirar dúvida. E comprar e adquirir os seus produtos aqui muito mais barato no Paraguai. Aqui embaixo tem nossos grupos de ofertas. Nesses grupos de ofertas, a gente sempre coloca algum produto que a gente adquire aqui no Paraguai, faz um review e análise. E aí você se dá muito bem pra comprar esses produtos no precinho, na faixinha. E além disso, tem nossos grupos que é o roteiro de compras, que a gente ajuda você com as melhores lojas, os melhores passeios na região da Triplice Fronteira. Ajuda você a fazer o seu roteiro de graça. Você não vai pagar nada. Entra, corre, não dá bobeira. Eu sou o Luciano Santana, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho